Hoje eu saio de cá, usar do meu dedo É dia de jogo, apontei todo o meu que ter Tô aqui, soma, na mesa de prático Meu cachorrinho latim, pedindo churrasco Por ela, eu, ninguém vai forçador Só pra ganhar seu amor Oh, roda, oh, rosa E faça comigo, se hoje eu ganho a sensação De amor, de um te chamar e vamos embora Hoje eu saio de cá, usar do meu dedo É dia de jogo, apontei todo o meu dinheiro São Francisco Aqui, bebê, na mesa de prático E o cachorrinho latim, pedindo churrasco Por ela, eu, ninguém vai forçador Só pra ganhar seu amor Oh, roda, oh, roda E faça comigo, se hoje eu ganho a sensação De amor, de um te chamar e vamos embora Oh, roda, oh, roda E faça comigo, se hoje eu ganho a sensação De amor, de um te chamar e vamos embora Rapaz, é isso que fala Pra ser bom, no cara, você é muito bonito, né, velho? Simbora, amiga Aldo Fundo Santos, eu mando tudo ao vivo aí, legal Simbora, essa aqui aí, legal Simbora, amiga Ah, moleque, boa, legal Sou Raimundo do Curumum, legal Dia 29, é a festa do sol, Raimundo do Curumum Toda vez que eu sinto ser É por ver Eu morro de vontade De fazer amor Mas quando eu vejo você Eu me sinto na idone E você é uma arte que Deus desenhou Vai Minha deusa Até desarrumada é perfeita Nasceu pra cima dessa ovelha Nasceu pra mim, pra minha colagem Colagem, colagem Minha deusa Até desarrumada é perfeita Rapaz Minha deusa Nasceu pra mim, pra minha colagem Colagem Colagem, colagem Colagem Simbora, que a pegada é diferente Meu parceiro Júlio Sou a Ramon da Ponta Grande Aí, bicho E toda vez que eu sinto o céu É fome Eu morro de vontade De fazer amor Mas quando eu vejo você Eu me sinto na sua vida Simbora, São Francisco E você é uma arte que Deus desenhou Chama Minha deusa Minha deusa Até desarrumada é perfeita Minha deusa Nasceu pra cima dessa ovelha Nasceu pra mim, pra minha colagem Colagem Minha deusa Até desarrumada é perfeita Minha deusa Minha deusa Nasceu pra mim, barriga, colagem Colagem, colagem, colagem Eita, pra você que tá chegando, agora sinta-se a vontade Tô girando a tua casa, conversa sem roupa E tu venia a sua, a ti e eu se deixou Uma cor por linha na sua, pra ficar leve Já separei com a grana, que tudo aberto Me pega com força, eu passo na tua boca Gosto de lute, moça, toda vontade é pouca Eu faço um conceitinho, com amor e caí Nosso escurinho, pra mim Seu corpo suado e você por cima de mim E quando eu te encontrar, essa é doce de logo sim Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar, essa é doce de logo sim Tô indo na tua casa, conversa sem roupa E tu venia a sua, a ti e eu se deixou Uma cor por linha na sua, pra ficar leve Já separei com a grana, que tudo aberto Eu me pega com força, eu passo na tua boca Toda vontade é pouca Eu faço um conceitinho, com amor e carinho Eu faço um tesourinho Bora lá, tia! Seu corpo suado e você por cima de mim E quando eu te encontrar, essa é doce de logo sim Seu corpo suado e você por cima de mim E quando eu te encontrar, essa é doce de logo sim Seu corpo suado e você por cima de mim O que lavar a la salete, esse aqui mesmo Seu corpo suado e você por cima de mim Seu corpo suado e você por cima de mim Seu corpo suado e você por cima de mim O barato tocando o regão A galera vai se arremar O papo na poça voltando em cima Pega no dano e jura desde lá O senhor vai no gino Que nem tirou Vai no gino A camisa começa a soar É muita gata com o raizinho Nasceram quando vem, senhor Todo mundo vai dançar Nostosa, cheirosa, cheirosa Pai no gino Pai no gino Que nem tirou Pai no gino Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Simbora 1004, meu filho Puxa mais uma, neguinho Ai Ai Ah, se a moleque Daqui a pouquinho Terá ainda isso Dez um pampoja, meu filho Na onda do brega Se você é carente Fique logo ligado Da picante Eu sou o celular Quero te ver chapado Com o pó do amor Se você é carente Fique logo ligado Da picante Eu sou o celular Quero te ver chapado Com o pó do amor Com o pó do amor Você viaja na zona Do mar da paixão Fique assintonizado Totalmente ligado Em o seu coração Se você é carente Vem ser dependente Deixe rolar do não Que se o seu da picante Tem amor É bastante É mais É bastante Ah Sou, sou, sou Sou da picante Sou, sou Sou da picante Do amor Oh, oh Sou, sou, sou Sou da picante Sou, sou Sou da picante Do amor Oh, oh Oh, oh Oh, oh Simbora Velha Rio 004 Rio Meu parceiro Dinho WN Equipe Estoura da Leia Menino Oh Se você é carente Fique logo ligado Da picante Chegou Eu sou o celular Quero te ver chapado Com o pó do amor Seu parceiro Algo Eu sou da picante Fique logo ligado Da picante Chegou Eu sou do celular E quero te ver chapado Com o pó do amor Com o pó do amor Você viaja nas horas No bar da paixão Fique assintonizado Totalmente ligado Em seu coração Se você é carente Vem nascer Independente De ti Rolador Que esse seu da picante Tem amor É bastante Pra levar Teu azar Ah, ah Sou, sou, sou Seu da picante Sou, sou Sou da picante Do amor Oh, oh, oh Sou, sou, sou Sou, sou Sou da picante Sou, sou, sou Sou da picante Do amor Oh, oh Oh, oh Sou da picante Do amor Oh, oh Oh, oh Oh, oh Hei! Te avisei que ia ser uma vez Tu prometeu não se apaixonar E olha quem tá perdendo o refleto Se afogou no chá Uma hora dessa Tá me ligando, procurando Tadadinho pra quebrar sua promessa Tu não tem juramento, não tem dinheiro Que exista a alma sentada dessa Eu te avisei que vem contigo a gente vem Eu quero ver tu esquecer Devante isso aqui eu te dei Ai papai, macetei Foi um tal de pucupu, curta maluco que é replay Ai papai, moreninho Eu quero ver tu esquecer Ai papai, macetei Foi um tal de pucupu, curta maluco que é replay Ai papai, macetei Eu te avisei que ia ser uma vez Tu prometeu não se apaixonar E olha quem tá perdendo o refleto Se afogou no chá Uma hora dessa Tá me ligando, procurando Tadadinho pra quebrar sua promessa Não tem juramento no dedinho Que exista a alma sentada dessa Eu te avisei Vem com a gente, vem Eu quero ver tu esquecer Depois disso aqui eu te dei Ai papai, macetei Foi um tal de pucupu, curta maluco que é replay Ai papai, macetei Eu quero ver tu esquecer Vem Ai papai, macetei Foi um tal de pucupu, curta maluco que é replay Ai papai, macetei Vem Macetei Vem Macetei Olha o homem Eita Vem Chama a Juma que é sucesso pra você curtir Vem 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 sentando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim E tu já falou que tu me quer também Olha que não Vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteira e tu também dá Então chega logo pra gente Chega com a gente, chega assim ó Hoje a cama vai tremer Oh A gente vai fazer Oh Só eu e você Altas focurinhas pra te enlouquecer Calma amor Hoje a cama vai tremer Oh A gente vai fazer Oh Só eu e você Altas focurinhas pra te enlouquecer Vem, vem, vem Vem E vem sentando E vem jogando Vem, vem sentando E vem jogando Vem, vem sentando E vem jogando Vem, vem sentando Olha pra sair meu amor Moça, eu sou o Raimundo de Aritapera Joga lá em cima com a gente, vem curtir Já forró pesado Me batendo Olha que bem E nem sentando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim E tu já falou que tu me quer também Bora, dorme, bora, dorme, bora perla Não vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteira e tu também tá Então chega logo pra gente se amar Hoje a cama vai tremer Oh A gente vai fazer Oh Só eu e você Altas focurinhas pra te enlouquecer Calma amor Hoje a cama vai tremer Oh A gente vai fazer Oh Só eu e você Altas focurinhas pra te enlouquecer Vem sentando Vem E vem sentando E vem jogando Vem, vem senta E vem jogando Vem, vem senta E vem jogando Vem, vem senta Vem, vem E vem sentando E vem jogando E vem jogando Vem, vem senta E vem jogando Vem, vem senta E vem jogando Vem, vem senta E vem jogando É nome de Sistema S.P.A, o melhor da região É nome de Autodivugações, é batida É nome de Autodivugações É sensacional, os rios que ela faz com mim Para do normal, eu tô nas rodas de perigo Vou beijar na minha boca, com a palavra louca Essa bebê provoca a muda dela Gente diz, não vai, eu tô gostando Ela me pede mais, não para não, meu bem Vem sentado, tô sozinho pro pai Vem jogado de ladinho Interessando, vai, eu tô gostando Vem, ela me pede mais, não para não, meu bem Vem sentado, gostando do pai Vem jogado de ladinho Tá sensacional, os rios que ela faz com mim Para do normal, eu tô nas rodas de perigo Vou beijar na minha boca, com a palavra louca Essa bebê provoca a muda dela e vou Interessando, vai, eu tô gostando, vem Ela me pede mais, não para não, meu bem Vem sentado, gostando do pai Vem jogado de ladinho Interessando, vai, eu tô gostando, vem Ela me pede mais, não para não, meu bem Vem sentado, gostando do pai Vem jogado de ladinho Vem jogado de ladinho Vem jogado de ladinho Isso é morro pesado E vai começar o showzinho de história Bota a terceira onda pra carregar Toma remédio pro coração E hoje dele eu vou judiar Olha como o mundo rola A minha ele gira pra tu soca a boca Passar na vela autocomplê Hoje eu tô morrendo do próprio velhão Liga pro psiquiatra Hoje eu vou me judiar Eu vendo contigo, eu vendo beijar É no ponto de bom dia Me liga pro psiquiatra Hoje eu vou me pagar Eu vendo contigo, eu vendo beijar É no ponto de bom dia Ah, ah, ah Ah, ah, ah Eu vendo contigo, eu vendo beijar Ah, ah, ah Ah, ah, ah É no ponto de bom dia Olha aqui Uh, uh, uh Uh, uh Eu vendo contigo, eu vendo beijar E vai começar o showzinho de estar Bota a terceira onda pra carregar Toma remédio pro coração E hoje dele eu vou judiar Mas vai agarrar como o mundo rola A minha ele gira pra tu soca a bota Ah, ah, ah Mas vai agarrar como o mundo rola Hoje tá morrendo pro próprio veneno Fica com o psiquiatra Hoje tô Eu vendo contigo, eu vendo beijar Melhor por me bloquear Fica com o psiquiatra Hoje tô a me pagar Eu vendo contigo, eu vendo beijar Ah, ah, ah Leimador, tu duvida Olha aqui Ah, ah, ah Ah, ah, ah Melhor por me bloquear Olha aqui Ah, ah, ah Ah, ah, ah Olha tu duvida Olha aqui Ah, ah, ah Ah, ah, ah Leimador, tu duvida Isso é porra pesado Mas na parte eu ando, eu sou legal Original Eu tenho que respeitar E ela tá dando aula Toma do faça, eu quero beber água Mas sem limite, aberta, rica, beba Mas de copo, na bomba, não vai ser para mesmo Eu tenho que respeitar E ela tá dando aula Toma do faça, eu quero beber água Mas sem limite, aberta, rica, beba Mas de copo, na bomba, não vai ser para mesmo Empurra, 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 empurra Empurra, 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 empurra Empurra, 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 empurra Empurra, 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 empurra Empurra legal Olha o espírito seu para ver E aí Olha que tem que respeitar, ela tá dando água Bebendo cachaça, boca bebe água Passa de metinha, a meta fica beba Pede copo na mão, dançando em cima da vez Olha que tem que respeitar, ela tá dando água Pouco no cachaça, boca bebe água Passa de metinha, a meta fica beba Pede copo na mão, dançando em cima da vez Ela aqui, ela fica outra, eu vou ficar na luta E é mexendo com ela, vou lendo Emporre, emporra, emporra Emporre, emporra, emporra Ela é dançando Emporre, emporra, emporra, emporra Emporre, emporra, emporra, emporra Emporre, emporra, emporra, emporra Emporre, emporra, emporra Para a mesma vista Emporre, emporra, emporra, emporra Tic-toc da modinha Emporre, emporra, emporra Isso é porrô pesado! Baixadinho! Equipe WL, estoura você! Baixadinho! Isso é porrô pesado! Bora, Macari! Eita, minha toca demais viu? Obrigada! Tô indo na sua casa, começa sem roupa É que eu te dei suado, tu me deixa doca Boca de floreira, só pra ficar leve Já separei uma cama que dedo não pede Tu me pega com força, eu peço na minha boca Eu sou de lente-morte, toda montante a boca Eu faço conceitinho, todo amor e carinho Na dor no escuridão Vem! Se eu for pulsoar de você 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 Com toda certeza Vem! Se eu for pulsoar de você História é legal Elas gostam da minha voz no ouvido De sentir o meu cheiro Numa viva de Elas gostam de sentar no ferido Sem conviver, sem medo Sem pensar no risco Que se apaixona com o cowboy Vai com calma, bebê Depois o pé tem o pós Sabe que nós faz bem gostosinho Eu chamei a nota rocha E ela me pediu Passa raça em mim Passa raça em mim Tira o chapéu e a bota em mim Passa raça em mim Hoje tu virá o olho Me alocando gostosinho Passa raça em mim Passa raça em mim Tira o chapéu e a bota em mim Se bota gostosinho Se bota e corta Se bota gostosinho Se bota Calma pra mim E elas gostam da minha voz no ouvido De sentir o meu cheiro Numa viva de É Nas costas de sentar no ferido Se envolver sem medo Sem pensar no risco De se apaixonar no cowboy Vai com calma, bebê Depois do preto e o bota Sabe que nós faz bem gostosinho Olá Aldo Eu chamei Aldo Divulgações Vem assim ó Passa raça em mim Passa raça em mim Tira o chapéu e a bota em mim Passa raça em mim Passa raça em mim Hoje tu virá o olho O galopando gostosinho E bota Me bota Me bota gostosinho Me bota E galopando gostosinho Me bota Me bota Me bota gostosinho Me bota Galopa, bichão Porque tudo que eu quero é proibido Faz gostoso Sua boca é o meu Deixa eu me lambuzar De novo Na cama você tem talento Sem mandar os movimentos Tem de tudo, mas não tem sentido Na cama você tem talento Sem mandar os movimentos Vai! Ai, ai! Esse corpão morena aí Derrete na boca Igual com um bonzinho O peito que senta à frente Tem uma porrada de gente E você pega a lente Esse corpão morena aí Derrete na boca É igual Pera que cê é pra frente Tem uma porrada de gente E você pega a lente As que prestam a gente nem se envolve As que não valem nada Nós abraçamos Os que prestam a gente nem se envolve A gente gosta do ser vergonha Os que prestam a gente nem se envolve Os que não valem nada A gente gosta do ser vergonha A gente gosta do ser vergonha Prolimida stories Oma que não Eu tô invisível, eu tô invisível, eu tô invisível, eu tô invisível, vem na parada Eu tô invisível, eu tô invisível, vem na parada Eu já dei boa noite, meu amor, já rodovi Já tava com a minha roupa, isso aí, vamos dizer Eu sou sininho, ela sonha com esse rolê Hoje eu vou sair daqui até o dia amanecer Eu tô invisível, eu tô invisível, eu tô invisível, vem na parada Eu tô invisível, eu tô invisível, eu tô invisível, eu tô invisível, eu tô invisível Bora, Netinho, vai, Netinho Isso é porra pesada, né? Eu tô na manhãcer, eu tô invisível, eu tô na coronel, eu tô no avião Proíbe de stories, eu não tô aqui não, eu tô invisível, você rola na confusão Eu tô na bagaça, eu tô no avião Proíbe de stories, eu não tô aqui não, eu tô invisível, você rola Tá invisível, tá invisível, tá invisível, São Francisco Eu tô invisível, eu tô invisível, eu tô invisível, eu tô invisível E na parada eu sou terrível Eu tô invisível, eu tô invisível, eu tô invisível E na parada eu sou terrível Eu tô invisível, eu tô invisível, eu tô invisível E na parada eu sou terrível Bora, Domi Sou o Brasil do Conegão e da Bojú, o Conegão Para a equipe da Vista de Alegre Estoura! Equipe do WM Daqui a pouquinho tem o Alcatou Apaixonar os Corações Em nome de Sistema de Sol S.P.A. Espírito Santo Nova Preta Vivia no Mar de Chiné Toda se mudou pra cobertura E o Codice esta nova Ela morava na Dau Ela dava a ilusão Toda a triste da vida E o povo comenta Trabalha com quem é essa menina? Agora tem carro de luz Ou se lula pra passar Ai, meu Deus! Essa nova eu tenho de paz Viajou, pesca Paris Outro pra Amsterdã Ai, meu Deus! Essa nova eu tenho de paz Vivia no Mar de Chiné Do lado se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha Ela era uma mocora Ela dava a ilusão Ela tá crescendo a vida E o povo comenta Trabalha com quem é essa menina? Agora tem carro de luz Agora tem carro de luz Ou se lula da massa Ai, meu Deus! Essa nova eu tenho de paz Viajou, pesca Paris Outro pra Amsterdã Ai, meu Deus! Essa nova eu tenho de paz Ai, meu Deus! São francisco Donita Pereira Pra que tu pode fingir? Pra que tu tente esquecer? Se vai ser sempre assim Vem me dar balada Eu sofri no rolê Tu tá aqui Toda sagaz Toda charmosa A gente faz Te dou um nove Que tu é fã É gostosinha Safadinha A gente baila de manhã Ah, 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 ah Fã! Eu pedindo bota E eu voltando Vai até de manhã Ah, 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 ah Eu pedindo bota Vai até de manhã Ah, 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 ah Eu pedindo bota E eu voltando Vai até de manhã Ah, 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 ah Um love gostosinha Safadinha Vem! Pra que tu foge? Sim! Maranauro! Pra que tu tente esquecer? Se vai ser sempre assim Vem me dar balada Eu sofri no rolê Tu tá aqui Toda sagaz Toda charmosa A gente faz Te dou um love Que tu é fã É gostosinha Safadinha Vai até de manhã Ah, 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 ah Oh! Eu pedindo bota E eu voltando Vai até de manhã Ah, 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 ah Um love gostosinha Safadinha Vai até de manhã Ah, 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 ah Oh! Eu pedindo bota E eu voltando Vai até de manhã Ah, 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 ah Um love gostosinha Safadinha História, bebê Bora sai, anjê Vai! E a mulher era do Atlético, né? Atlético de Madrid Ah, essa é o bom, essa é o bom E assim, ó Todo grupinho de amiga tem que ter A caixa-feira que é todo rolê Só pode ter um grau que já quer pegar Já sabe que vai ter alguém pra ir E tem aí E tem a pregadora que administra a vez Beija um na frente do palco, outro na vida do banho Um batom, vinte e quatro horas na boca Dura dez minutos e meio E tem A dançarina que até quem é E que que é no chão, e que que é no chão E tem quem E tem eu A emocionada Que planeja a vida na primeira cantada Me senti tregar Um dia, uma fica Iludida não Palhaça Eu A emocionada Que planeja a vida na primeira cantada Me senti saudade De uma fica Iludida não Palhaça Eu sou tudo em uma só E tem a pregadora que administra a vez Beija um na frente do palco, outro na vila do banho Um batom, vinte e quatro horas na boca Dura dois minutos e meio E tem A dançarina que até nos moradão Que que é no chão Que que é no chão E tem eu E tem eu A emocionada Que planeja a vida na primeira cantada Que senti saudade De uma fica Iludida não Palhaça Eu A emocionada Que planeja a vida na primeira cantada Que senti saudade De uma fica Iludida não Palhaça Meu sonho é uma palhaça mesmo E aí Forçada aí Atlético de Real Madrid Já lá Estrada Baradão Isso é borra pesada Vim, meu porra Baradão 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 Vai, meu amado Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai É simplesmente uma declaração de amor Essa canção que eu faço pra você Tente entender Como se não houvesse o amanhã, talvez E é por isso que eu preciso te falar De uma vez Comecei te vendo por você Esse meu amor Te querei Dá vontade louca de te amar Faço qualquer coisa Forçando Santa Cruz Não precisa me dizer Juro que eu faço amor Vamos lá Jogos de amor e sedução Você constou meu coração Opa Bala de cristal pra te mostrar Que a vida inteira eu vou te amar Jogos de amor e sedução Você constou meu coração Bala de cristal pra te mostrar Que a vida inteira eu vou te amar Eita, mulher Eita, mulher Eita, mulher Bora, Emíli 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 é o nome dela Da coronha de Curubu Vem E me vem curtir Mais uma Mais tarde tem área livre Eita Bora, Emíli Rocha, mulher Rocha, mulher Juniga Vem de muito longe Me deixa louca Meu americano Me faz curtir Alô, Jardel O rei das farofas de Santarém É o Jardelzinho Pede de seda Como foi doçoso te encontrar Grito, lindo, louro Batendo a saudade Vão pra dar No verão que vem de novo Eu quero te encontrar Grito, lindo, louro Louro de amor pra dar Minha vida inteira Eu quero te enguegar Me dá só um toque Eu vou morar contigo Em Nova York My life, my life Real crazy for you My baby, I love you Me dá só um toque Eu vou morar contigo Em Nova York My life, my life Real crazy for you My baby, I love you Uh... E em Nova York Uma carta pra lembrar E nenhum anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Fale agora, eu preciso só saber Quantas vezes te falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora, meu amor Fale agora, eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde estás Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Seu grande amor Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão E essa música Vai pra aquelas pessoas que adoram ficar falando da vida dos outros Principalmente das meninas que trabalham com o divertimento e o entretenimento masculino Vocês tem que parar de falar das bichinhas Elas estão só trabalhando Quem fala mal é porque nunca aprovou Ela não tá matando nem roubando Só tá garantindo o pão Só tá garantindo o pão E não pedindo sua opinião De cama em cama, espalhando carinho Tirando a carência de quem tá sozinho É um investimento com o retorno Espírito Santo, meu parceiro Ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal é porque nunca aprovou Mas ela não é rapariga É vendedora de amor É vendedora de prazer Basta uma hora de serviço Que você vai me entender Mas ela não é rapariga De cama em cama, espalhando carinho Tirando a carência de quem só fica na mão É um investimento com o retorno garantido Mas ela não é rapariga É vendedora de amor É vendedora de amor E quem tá falando mal é porque nunca aprovou Mas ela não é rapariga É vendedora de prazer Basta uma hora de serviço Que você vai me entender Mas ela não é rapariga Eu fico imaginando o seguinte O cara junta 500 conto Paga uma hora de divertimento E não aguenta nem 5 minutos de rebolada E aí o que faz com o resto? O cara tem que levar um dominó Tem que levar um baralho Pra passar o tempo Simbora menino Isso é Valcantor Um abração pro pessoal do Carimbó pisando a quente Aguenta assim menino Isso é Valcantor Olha bem aqui onde a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Eu sempre te falei Seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem Tu é minha mulher Se tudo tem seu tempo O passo chegou Aliança no dedão Brinde ao nosso amor Felicidade é tudo o que a gente quer Pode contar comigo Pro que der e vier Eu e você já tava escrito Nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo Eu te amo tanto Minha vida sem você Não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Se tudo tem seu tempo O nosso chegou Aliança no dedo Um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo o que a Cris quer Hoje eu sou teu homem Hoje eu sou teu homem Tu é minha mulher Eu e você já tava escrito Nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo Eu te amo tanto Minha vida sem você Não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Era isso que vocês queriam Então toma Em amor está vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Equipe WL Que o fim não passa na cabeça Não passa nem na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor E a boca que falou Te amo Fala que acaba O nosso pra sempre Felizmente Não vingou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair Da sua vida Seja um livramento Esporte, corpo e água preta Eu quero ver se vocês conhecem Essa aqui, ó Ah, moleque Olha Se você não me ama Então não me ligue Não fique me fazendo queixa Não faça o que as outras Já têm feito Porque minha vida é sofrendo Por causa de uma mulher bandida Já teve noites De eu querer beber veneno Olha Se você não me ama Então não me ligue Não fique me fazendo queixa Não faça o que as outras Já têm feito Porque minha vida é sofrendo Por causa de uma mulher bandida Já teve noites De eu querer beber veneno Me falaram que a galera gosta de lambada Eu quero ver se isso é verdade agora Ah, coisa boa, hein Ah, coisa boa, hein Sem carinho e sem amor Eu não consigo mais ficar Vem correndo, por favor Se não, meu bem, eu vou chorar Volte, meu bem Volte, meu bem Volte, meu bem Oh, lá em casa Volte, meu bem Volte, meu bem Volte, meu bem Volte, meu bem Oh, lá em casa Quero mais amor Eu quero mais amor Aquele que você me deu Foi tão pouco e se acabou Eu quero mais amor Quero mais amor Aquele que você me deu Foi tão pouco e se acabou Como preciso, menina Ganhar teu calor Eu quero de qualquer maneira Sentir teu calor Venha, brotinho De praça pra perto de mim Seja o meu bem Tá uma banda Não faz assim Comigo, não Dói, dói, dói Dói, dói, dói O meu coração Dói por você Dói, dói, dói Dói, dói, dói O meu coração Dói por você Dói, 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 dói Sara Oh, Sara Nada me para Eu te deixar Sara Oh, Sara Porque a vida Sem você não dá Por que você me chama De ladrão Só porque roubei Seu coração Você precisa Concordar comigo Não mereço Esse castigo Essa sua ingratidão Por que não Manda logo Me prender Numa gaiola Bem pertinho De você Ai, pode fazer O que bem quer Bancada de amor Não dói Seja lá o que Deus quiser Ai, pode fazer O que bem quer Bancada de amor Não dói Seja lá o que Deus quiser Me dê uma surra Uma surra de amor Me dê uma surra Uma surra de amor Me dê uma surra Uma surra de amor Me dê uma surra Uma surra Garota Não seja louca não Veja pra quem você dá esse bundão Garota Não seja louca não Veja pra quem dá esse popozão Eu sei que todo mundo quer saber Quem mandou você crescer Com esse corpo de mulher Por acaso se me escolher Eu prometo te fazer Tudo o que você quiser Meu bem Garota Não seja louca não Veja pra quem dá esse popozão Garota Não seja louca não Veja pra quem dá seu coração E você me chama de ladrão Só porque roubei seu coração Você precisa concordar comigo Não merece esse castigo Essa sua ingratidão Por que não manda logo Me prender numa ganhola Bem pertinho de você Aí pode fazer o que bem quer Pancada de amor não dói Seja lá o que Deus quiser Aí pode fazer o que bem quer Pancada de amor não dói Equipe Bela Vista É assim ó Preta Fala pra mim Fala pretinha Fala Falo que você sente vôminho Tchaca tchaca na buchaca Diga O que será Pra contar que me prenda Quando teu corpo no meu se encontrar Equipe WL Da bagaceira Virou, virou Bateu minha cabeça Equipe 10 amigos Da fazendinha de Alenquer Virou, virou Bateu minha cabeça A preta Arena da Zoraide Adocica, meu amor Adocica Adocica, meu amor A minha vida Oi Adocica, meu amor Adocica Adocica, meu amor A minha vida E tac, tac Tá ficando Ficando muito legal A galera do Espírito Santo Sempre é moral Bate feliz O meu coração Quando vê você Bate feliz O meu coração Quando vê você Bate feliz O meu coração Quando vê você Bate feliz Equipe 10 amigos Da fazendinha de Alenquer Vem você Vem você Ela é americana Da america do sul Ela é americana Da america do sul Eu amo uma americana Ela é bacana É linda pra chuchu Quando estou na pior Ela está na melhor Ela é me dar tudo Tem caretice Mas de cara Peia ela Tem horror Gosto da americana Não me fale dela Eu te peço Por favor Eu tô gamado nela Vou me casar Com ela Não tem deduração Vou fazer com ela Uma transação Tô gamado nela Vou me casar Com ela Não tem deduração Vou fazer com ela Uma transação Família Atlético de Madrid Isso é vencedor, menino Agora é o seguinte Eu vou falar um conselho O conselho do Val Cantor para os homens casados Atenção Homens casados Não cometam O pior erro Que um homem casado Pode cometer Sabe qual é? Nem é da confiança Pra rapariga Esse não é o pior erro É verdade Sabe qual é o pior erro Que um homem casado Pode cometer? É deixar o celular Desbloqueado Perto da mulher É verdade É verdade Porque se ela Ela vai fuçar teu celular Se ela não achar nada Ela vai na tua agenda Escolhe o nome de mulher qualquer Mete a mão na cintura aqui Com outro celular Ela fica assim Quem é fulana? Se tu gaguejar, meu amigo Pode crer que tu vai apanhar Olha só a música Que representa bem O cara quando escapa Da mulher mexer no celular dele É mais ou menos assim Não faz isso comigo Não toca tanto sucesso Senão vou chegar cedo em casa Com carinha de bebê Bebê cachaça E vou apanhar da mulher Eu ontem tive Tanta sorte E a uma vada da morte Andou perto de mim Ah, rogabundo! Eu no meu carro Dei bobeira Numa brincadeira Quase levo o fim Andava a toda Velocidade Pra superar a saudade Que a Lidiane deixou junto a mim Essa saudade De Alenquedula, Corunha Vai, menino! Isso é Val Cantor! E quem me dera saber Nesse instante Por onde ela anda Infelizmente alguém sabe Mas não quer me dizer E os passarinhos Que voam distante Sabe muito bem Onde andam você Oh, sorriso malicioso Vai lá buscar ela, passarinho Traz essa mulher Pra perto de mim Se você trouxe ela E pagarei bem pago Darei minha gratidão E o Vila Nova do Curumum Darei minha gratidão E você jamais Sai do meu coração Oh, se eu pudesse Meu dinheiro desce Sem essa mulher Não consigo viver Não vou mais na minha casa E perco o tempo em beber São Francisco Futebol Clube Se ela não voltar Eu sou capaz de morrer Se ela não voltar Eu sou capaz de morrer Rapaz, de chifre Eu sei que a molecada De hoje em dia não morre Mas se ele levar Uma capa no Free Fire É capaz dele se matar Meu irmão Aguenta Garçom Aqui Nesta mesa de par A Emily Lima vai sentar E beber todas Nesse caso de amor Garçom E no bar Todo mundo é igual Meu caso é mais um É banal E o nome do baixinho É Valcantor Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta Pra me avisar Deixou em pedaços O meu coração E pra matar a tristeza Passa mesa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sono Me deite no chão Garçom No bar Todo mundo é igual Meu caso é mais um É banal Mas preste atenção Por favor Garçom Mas eu Eu só quero chorar Eu vou minha conta Pagar Por isso WL Pede atenção Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta Pra me avisar Me deixou por um cara Que tinha Hilux E eu com minha pop Sem Só fiquei a chorar Eu quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sono Me deixou no chão Me deixou no chão E daí Vamos fazer a grande roda aí No verde louro Verde louro Verde barbo Da alegria Do compadre A boi bumbá Na alegoria Viva do maracatu O povo Dança O povo Canta Lavando E a lavando SM Deus SM Nu Viva a magia Viva do maracatu SM Deus SM Nu Viva a magia Viva do maracatu SM Deus No intervalo Vou falar de novo E a magia Viva do maracatu SM Deus Atenção Alguém da coordenação Vim aqui no palco Comigo Por favor Estrela cadente Caio do maracatu Estrela cadente É claro o féu Fluminense do mundo Sucesso É claro o féu Ai que bela vista Brigando legal Vaca, voqueio, vagabundo, vagalume É Andressinha cheia, cheia de ciúme É madrugada É pé na estrada É passareiro ou passa nada É muito pouco ou quase nada É um retirante, antevenda rebuada Trova do biço Do trovão O meu destino Está escrito Está, olha a mão boba Prova do bispo Traz a tua tempestade Do trovão O meu destino Está escrito Está traçado Na palma da minha Mercia Vamos festejar São João Vamos puxar fogo Vamos farrear Já tenho uma gatinha Pra depois eu namorar Vou cair na brincadeira Vou brincar a noite inteira Até o dia clarear E vamos festejar São João Vamos puxar fogo Vamos farrear Tenho uma morena Para chamegar Vou cair Olha o trezinho da alegria aí Bora no trezinho Bora no trezinho Esse ano eu vou brincar No gapão da pulandeira Quero ver subir poeira No gapão da pulandeira Todo mundo da ribeira Bora aumentar esse trezinho aí No gapão da pulandeira Setembro, visa graça Em dezembro, cubarão Pra derrubar é mais caro Nós plantamos samião No meado de abril O porra vai esquentar Feijão preto com lourão Milho lourão perdoar O pai O pai Eu vou fazer pente Olha a cobra O pai O pai É mentira Se o Pelini ainda não casou A família da moça já deixou Só falta a moça e também deixar Eu caso na igreja nos papéis O meu pai não negue meu bem pra ela Sonhei que eu era balão dourado E debruçava no canto estreado Vai Ouvia o povo cantando embalado Feito na ginga de um carrocé Do sonho eu via a sanfone, asabomba Pátrio tão forte, parecido o coração O diguilinho, o triângulo, a poeira que sai do chão Até o amanhecer, seja lá o que Deus quiser Voei, voei, e o que? Pra o meu amor encontrar E quando beijei teu poço A lua veio nos admirar É que era São João E mais ardente a mocidade Novos sonhos vão rolar Riacho do navio Corri o Pazeu Corri o Pazeu Vai desprejar no São Francisco E o Rio São Francisco vai bater no meio do mar Laia, 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 laia Sem rádio, sem notícia da terra civilizada O meu amor não vá-se embora Não vá-se embora Ou fique só mais um pouquinho Mais um pouquinho E você pro seu nego chora Seu nego chora Ou fique só mais um tiquinho Mais um tiquinho Pois quando eu entro numa farra Eu não quero sair mais não Eu vou até quebrar a barra E pegar o sol com a mão O candeeiro se apagou O sanfoneiro cochilou E o carimbó cheiro do muru-muru E o forró continuou O candeeiro se apagou O sanfoneiro cochilou E a sanfona não parou E o forró Puxa o fone, sanfone! Você vacilou Você vacilou E você vacilou Você vacilou Tá muito devagar Doni... Rosanildo Lopes! Aquela música alegre Boca com boca se fala Na beira da... Vereador Rosanildo Lopes E quando a sanfona começa a tocar No céu são muitas as estrelas Eu vejo Enquanto a espiga de milho Não há sal Vem brincar e vai Vai, 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 vai Mas você vacilou Eu quero ver Pega, pega No salão é forró A noite inteira é noite de São João Eu quero ver Pega, pega No salão é forró A noite inteira é noite de São João Eu hoje quero ser pé de moleque Vou atrás de você Pra ver qual é Pegar na tua mão Numa ciranda Pra ver como é que anda O amor dessa mulher Dia de fogo Arde, dói o coração Sobe que nem um balão Faz a gente viajar Parece estrela Em noite de São João Feito chama de fogueira Eu fico louco de tesão Eu quero ver Pega, pega No salão é forró A noite inteira é noite de São João Eu quero ver Pega, pega No salão Forró A noite inteira é noite de São João Eita é noite de São João Eita é noite de São João Seu corpo é fruto proibido É jame de todo o pecado E pra inimigo E pra galera do Botafogo Do Larita Pera E pra você Eu deixo a pena Meio de lá Louco por você Iê, ia, 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 ia Equipe WL Olha o trenzinho aí! E aí É perigoso Seu sorriso É um sorriso assim Juntoso Impreciso Tire ao misterioso Indecifrável Sorriso de mulher A comunidade do baile Da cerveja do Espírito Santo Consegue a amor Afrodite José Brigitte Estefane de Monacu Aqui estou Inteiro ao seu dispô Princesinha Pobre de mim Criando rimas assim Pra você E o outro Vem em cima E você nem pra me escutar Vai Pois acabou Não vou rimar Honra nenhuma Agora vai Vou sair Eu já não quero nem saber Se vai caber Se vão me censurar E pra você Eu deixo apenas Meu olha Quarenta e três Aquele assim Meio de lado Já saindo Indo embora Louco por você Ah, se eu pudesse Meu dinheiro desce Eu vivendo com o amor Me despedir Yeah We don't need no education We don't need no lost control No dark sarcasm In the classroom Teachers, leave their kids alone Hey, teachers, leave their kids alone All that are new tested Another break in the wall All that are new tested Another break in the wall Eu quero ver se vocês conhecem essa aqui, ó There you go Obrigado.